Estamos voltando, gente, voltando com o nosso convidado de hoje, o Gabriel Perlini está aqui com a gente e o Ocimar tinha dito que nós temos um VT, Dom Gabriel, falando sobre as manhas nos comentários e nas entrevistas que ele faz. Põe no ar. Pô, eu falo que assim, o trabalho do jornalista que atua nos bastidores, independentemente da área que ele atue, é um trabalho de fofoca. É um trabalho de fofoca. Então, se você tem um jornalista esportivo que cobre os bastidores do mercado da bola, ele está fazendo uma fofoca esportiva. Se você cobre os bastidores do cenário político, você está fazendo uma fofoca. Só que a fofoca da política, a fofoca dos esportes. E eu atuo nessa parte de fofoca, de televisão, de famoso, que é o bastidor da vida alheia, o bastidor do que rola ali nos corredores das emissoras. Então, assim, eu caí de paraquedas nessa área, foi totalmente acidental. Ah, é? Foi totalmente acidental. Mas hoje em dia eu já tenho um pouco mais de familiaridade, né? E é muito difícil essa pergunta. Você gosta? É porque eu fico numa dualidade muito grande, porque eu sei que boa parte das notícias que eu publico muitas vezes não são agradáveis para os personagens das matérias, sabe? E isso é triste. Eu dou risada, mas com um pouquinho de compaixão por parte dessas pessoas também. Mas... Então, você disse uma coisa aí que eu concordo plenamente. Todo mundo que atua no setor de variedades, todo jornalista que atua no setor de variedades, ele é meio que olhado de cima para baixo, aliás, de baixo para cima, de cima para baixo, como você quiser, pelas outras especializações jornalísticas, como se isso fosse um jornalismo menor. Exato. E eu fico me perguntando o que é que acontece quando alguém descobre que outro... Um jornalista político, por exemplo, ou da área judiciária, ou seja lá o raio que for, descobre que alguém passou a mão no patrimônio público, seja através de um presente que ganhou e ele revendeu, ou não, não sei, ou qualquer outra coisa. Isso não é fofoca? É fofoca. É bomba. É como você disse aí, na área esportiva também. Olha, fulano recebeu uma proposta incrível da Arábia Saudita. Ah, esse não vai ficar. Não é fofoca? É tudo fofoca, Dens. Claro. É tudo fofoca. Só que os mercados são outros, né? Exatamente. As áreas são outras. É que, normalmente, a fofoca, você, que é um baita mestre nesse assunto também, trabalhou... Você acabou de dizer que eu sou um fofoqueiro diplomado. Você é um fofoqueiro veterano, assim. É o que pavimentou o mercado para a gente. Fofoqueiro das antigas. Você, melhor do que ninguém, sabe que esse termo também já foi usado de maneira muito pejorativa, né? Claro, claro. Para descredibilizar quem trabalha nessa área, que é um mercado bilionário, bilionário, e que movimenta não somente a economia nacional, mas como movimenta também os sonhos e as expectativas e a projeção do público. É óbvio que todo esse calor político que existe, ele causa um impacto na população, mas a história que o povo está mais falando não é de desvio de dinheiro, é da Larissa Manoela. Exatamente. Então, assim, quem que descobriu por que toda essa treta veio à tona? Por que o SBT foi entrevistar a família? Por que a menina foi dar entrevista no Fantástico? Porque antes, algum jornalista de fofoca descobriu que estava tendo uma treta familiar. E eu até comentei isso recentemente no programa da Sônia. Ainda bem que essas pessoas vieram à tona, a Larissa Manoela e a família dela, para falar que sim existe essa confusão. Porque antes, estava todo mundo, assim, na divagação. Será que é verdade que aquele fofoqueiro falou que existe uma treta entre a família? Nada como o tempo para inocentar essas pessoas que trabalham e trabalham duramente nos bastidores da vida alheia para trazer essas informações que hoje está pautando toda a imprensa nacional. É, e vamos comentar também que, às vezes, é muito, é incomparavelmente mais difícil você chegar num grande astro ou estrela para conseguir o mínimo dele, o mínimo, ainda que não seja aquilo que você se propôs, ainda que não seja o foco da tua entrevista ou da tua notícia, do que você chegar num senador qualquer que quer aparecer de qualquer forma e vai ser responsável aí por um projeto de lei, sei lá qual, né? E precisa dos focos em si, das luzes em si. Então, não é você que vai procurá-lo, ele vai te procurar até. Exatamente. Vai puxar o seu saco, vai fazer, não é? O artista só vem procurar a gente quando ele tem algum lançamento para fazer. Exatamente. Do contrário, do contrário, nunca é assim. E aí, a mesma coisa acontece com as emissoras de televisão, né? Eu trabalho em televisão também, eu tenho, eu sei como que funciona a situação, né, do mercado e tem coisas que vão acontecer nos bastidores e que, obviamente, as emissoras não querem divulgar. Só que aí o meu trabalho é também expor isso do que está acontecendo, né? Doa quem doer. Às vezes é coisa boa, às vezes não é, mas a gente expõe. É, eu fiquei, eu acho que um ano e pouco eu fiquei trabalhando com a Sônia, no programa da Sônia Abrão, com a Sônia Abrão, com o Elias, e já era uma, minha com a Sônia, eu sei lá, eu conheci a Sônia nos anos 60, para você ter ideia, né? Caramba. No final dos anos 60, não, minto, foi nos anos 80, eu sacaneei a Sônia. Bastante. Não, não, eu sacaneei a Sônia, desculpe, a Sônia não tem a minha idade, mas foi quando é que eu dei uma saída da Abril e depois voltei, né? Voltei no, no, em 1980, exatamente. E foi aí que eu fui trabalhar com a Sônia e depois nos separamos outra vez, depois aí surgiu uma oportunidade e eu a chamei de volta e foi muito legal ela ter aceitado, porque ele é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que tem um faro maravilhoso e uma dedicação profissional muito grande. E o Elias é um baita de um amigo, né? É um cara maravilhoso. Ele é o pacote completo, né? É o pacote completo, a família. Ah, sim, então vamos lá. Então, mas eu queria mostrar um bocadinho o teu podcast, né? A tua rede social aí, vamos dar uma olhadinha ali? Olha lá. Esse daí é o nosso podcast. Não é nada, pessoal? Então, faz o amor, segue a gente no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, ajuda a gente, vai. Não custa mais nada. A gente tá com página no Facebook, você sabia? Ah, é verdade. Acabou de ser criado, então a gente tá lá. No Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, porque nós somos TikToks também, nós não fazemos correio. O nosso podcast maravilhoso das entrevistas que já passaram por aqui e você pode seguir a gente onde também? No SPC não será mentira lá, não. No Spotify. No Spotify, gente. Então, vamos lá, hein, gente. Em breve mais novidades pra vocês. E é só se inscrever aqui no canal, acompanhar que você não vai perder. Tá aí. Sim, esse é o podcast que eu faço com o Arthur. Toda semana a gente tem um entrevistado lá no nosso canal e é que nem eu comentei contigo, Décio. A gente fez... A nossa primeira entrevistada foi a Mulher Filé e a gente não esperava que fosse ter tanta projeção, que outros grandes nomes fossem até mesmo bater na nossa porta pra procurar pra ser entrevistado por nós. Então, hoje a gente tá muito feliz com toda essa projeção, com todo esse resultado. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra especialidade, tu. Como é que você foi parar no Masterchef, cara? Nem eu sei, olha. Como é que você faz? Como é que você faz? Variedade, entrevistando artista. É muito difícil de ser... Depois você faz. Depois, o antes ou o durante. Você faz esporte, você estuda psicanálise semiótica e, de repente, você vai... Você vira cozinheiro, vai parar lá na Band com o Masterchef. Como é que é isso, meu? Isso daí, olha, Décio, eu vou te falar que foram minutos de muitas emoções e muitas raivas também que eu passei. Eu acho que eu nunca passei tanta raiva por pouco tempo, assim, sabe? Pela tua cara ali, eu tô vendo que não tá fácil. É, não tá fácil, Décio, não tá fácil. Mas foi uma dinâmica bem legal que o pessoal da Band fez com a imprensa nesse ano, que eles reuniram alguns jornalistas pra terem uma vivência na cozinha do Masterchef. E aí eles formaram duplas ali, colocaram a gente numa prova, a gente vivenciou todo aquele calor da emoção das provas do Masterchef e, obviamente, pela minha cara aí dá pra ver que eu não fui muito bem, né? Mas você não sabia nada de cozinha? Eu sabia, mas como a prova era em dupla, eu não respondia só por mim, né? Ah, entendi, é claro, é claro, é claro. Aí foi meio complicado, porque só pra você ter uma noção, eu tinha pedido pro meu parceiro, olha, eu vou me preocupar, a receita era uma panqueca, eu falei assim, eu vou me preocupar com a massa, era uma torre de panquecas que tinha que fazer. Sim. Eu falei, eu vou me focar na massa e você vai atrás dos doces, das frutas pra gente fazer a decoração. Ele me aparece com tomate, Décio. A hora que ele me aparece com tomate, eu falei, lascou, já tô derrotado. Aí eu falei, vou entregar pra Deus. Aí eu entreguei pra Deus e o negócio foi. E no fim, deu certo? Você ganhou? Não, humilhado. Passou longe. Completamente humilhado. Você sabe que você é um milhão de vezes melhor do que eu na cozinha. Não, pode garantir, porque eu quando ponho água pra esquentar, queima. Pelo amor de Deus. Não queima a água. Você esquece lá. Passa do ponto, azeta, a água fica... Eu não sei o que acontece, entende? Mas isso acontece. Então, eu acho que você se saiu muito bem. Você é meu ídolo na cozinha. A massa da panqueca tava ok. Já o recheio eu não posso falar muito bem, não. Ai, meu Deus. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a tua presença hoje. Quero dizer que foi uma honra entrevistar você. Gabriel Perlini, poxa. E quero te dizer que eu acompanho, né? Como todos nós que acompanhamos todo um noticiário de variedades pra estar atentos às coisas que acontecem. Acompanho as tuas performances. E é muito bacana ter você aqui, né? Contando como tudo isso começou, né? Obrigado, Nesse. E como é que está agora. Quaisquer novos planos, ou estreias, ou mudanças de rumo, ou especializações culinárias que você veio a fazer... Preciso fazer, inclusive. Então, você, por favor, volte aqui. Mas vamos mostrar a rede social dele. Tá aí, vamos lá. Aí tá o meu Instagram. Tá o meu Instagram. De vez em quando tem umas brincadeiras aí. Olha a cara do pessoal do Masterchef. É, o Jacquin, avaliando o meu prato ali. Pela cara dele, já dá pra perceber que tá uma tragédia, né? Aí, também compartilho algumas das informações que saem lá na minha coluna. Muito legal, muito legal. E alguns outros momentos aí de trabalho, vida pessoal também, que são aí o pessoal lá do programa da Sônia, da Tarde à Sua. E aí, uns momentinhos de festa também. Muito legal. Pra entrar em contato com você. É a rede social, Odécio, é arroba Gabi Perlini, com B mudo, tá? Igualzinho tinha. É Gabi com B mudo. É igualzinho apareceu lá em cima. E eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô também no TikTok. Tem a simoninha aqui, né? Não, ali é a mulher filé. Eu não enxergo. Ah, tá. Foi a mulher filé. Foi a primeira entrevista que a gente fez, aí ficou o registro. Minha cachorrinha, meus gatinhos. Que maravilha, que maravilha. Muito legal. Meu trabalho como jornalista, indo lá pro Cariri, no interiorzão do Ceará, fazer um trabalho também lá de entrevista. Foi bem bacana. Que bacana, que bacana. Gabriel, foi prazerzaço ter você aqui, um presentaço pra mim. Prazer, foi prazer. Uma receitinha aí na hora do almoço. Tranquilo. Tá bom? Obrigado, Débora. Brigadão, brigadão mesmo. Gente, amanhã, se Deus quiser, tem mais. Por enquanto, grande abraço e tchau.